E a eleição 2023, Partido Democrático Natureza Ratudo, Natureza Ratudo, Catania Número 4, Número 4 para a atualidade alicerce-ra-estaduniano. Partido Democrático ne manan, ne povu makmanan, zoven makmanan, itatuloke odomata para ita hotu existe iya istadu idenelaran. E a eleição 2023, Partido Democrático Natureza Ratudo, Natureza Ratudo, Catania Número 4, Número 4 para a atualidade alicerce-ra-estaduniano. Ratudo, Parlamento Nacional, Tribunal, Presidência e Governo, Ayrin Ratudo, Estaduniano. Tamba sama kita tengah adia Ayrin Ratudo, Reforma Ayrin Ratudo, Ayrin Primeiro ne be kita tengah adia, Parlamento Nacional. Fatem concentração, debate, discussão, civilizado, partido kikabot, cadeira idakarrua, mai beita tengah ronamal. Também iena ba, ieta tu te tu idia diak, hanoe diak, oi saheta desenvolveu e tinerray. Iena ba, ieta tu reconhece emautoto, ieta tu rona povo, nina solução, nina hanoe, nina petição, nina idea bar parlamento. Então, ainda tem que ir ao parlamento, não é? Se fazer concentração em dia, lá hoje fazer para Emma Bakumalo, Baku Fila Fale Mesa, Baku Fila Fale Mesa, e depois estraga a imagem do Timor-Leste e do mundo internacional. Da maneira, ainda tem essa civilização, mas ainda ele tem deputado do Sírio-Parlamento. Então, primeiro atua o parlamento para defender e coalir, discutir, debate, decidir. Lei não é que é o povo. Lei não é que é a tua vantagem para o jovem sírio, para o jovem sírio e a dignidade. Criar campo no serviço para o sírio e carrega nos valer, mas o sírio-Parlamento tem digno. E o Estado na existência tem que ser. Quando ele está jovem sírio, ele está no meu sírio, mas ele está no futuro. Quando ele está na cidade, ele está no morro, mas ele está no futuro. Mas quando ele está na cidade, ele está no morro, campo no serviço, ele está no serviço na escola de Boatia, ou em Batacorapá, o sírio, o que é o quer dizer, mas ele está no serviço na ida, serviço na luz, mas o futuro não é mais na luz. Da maneira, compañeros e eram, eu souuationista, ele está novitando, mas ele está no primeiro Parlamento Nacional. Ele está no segundo governo, governo não é os partidos, e eu sou o Belém Russo, porque o governo não é partido dominante, usa governos nesse partido e a sraã. Usa Estado nesse partido e a sraã. o grupo está cada estado, cada governo não tem partido nós estamos ameaçando direitores vão, direitores não ou quando serviço tem que votar partido ou tem que mudar o mestre diz o que se faz em basic mas faz em do estamos aqui o partido é ameaçado é influenciado é é é é é é é tem que ir em Bahia para ir depois em Bahia tem que ir e ainda tem acesso e ainda tem que ir a regrada o governo eleição e ainda mandando eleição e ainda quando cair o governo mas o governo o povo não o governo Bahia toma partido não pertence o partido mas não não o cidadão Timor o governo não é bom o povo ainda tem que o governo Bahia toma também não é o governo mas o governo pode ir a regrada vai também não é o governo que o governo é o governo ainda tem que ir ou não a regrada não é cantar nem o governo mas capaz então o governo só precisar de votos para salvar o Estado com o alimento de homens, com o alimento de respeito com o alimento de homens com o alimento de homens e com o alimento de homens e com o alimento de homens e também tem o objetivo de um comércio Mãe, 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 Mãe quello que te dava Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe